A erva mate é um chá de ervas feito a partir das folhas e galhos da planta Ilex paraguariensis. As folhas são desidratadas no fogo e depois mergulhadas em água quente ou fria para fazer a infusão. A iguaria pode proporcionar diversos benefícios à saúde, como melhorar o desempenho atlético e o foco e ainda ajudar a perder peso e diminuir o risco de doença cardíaca. Nos estados do sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia e no Chile, países da América do Sul, a erva mate é tradicionalmente consumida na forma de chimarrão, quando a infusão é em água quente, ou tererê, quando a infusão é em água fria. A cultura de preparar o chimarrão é um legado deixado pelas culturas indígenas caingangue, guarani, aimarai e quichua, sendo os índios guaranis os primeiros terem feito o uso da erva mate. Com a colonização espanhola, o chimarrão foi proibido no sul do Brasil durante o século XVI, sendo considerado erva do diabo, pelos padres jesuítas. A partir do século XVII, em contrapartida, os jesuítas passaram a incentivar o consumo de mate com o objetivo de diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. Benefícios erva mate 1. Rica em antioxidantes e nutrientes. 2. Aumenta a energia e o foco mental. 3. Melhora o desempenho físico. 4. Protege contra infecções. 5. Ajuda a perder peso e gordura da barriga. 6. Melhora o sistema imunológico. 7. Pode reduzir os níveis de açúcar no sangue.